E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje faremos a correção da nossa aula anterior, certo? Então, corrigiremos agora as questões que foram passadas através do formulário. Tudo bem? Então vamos lá comigo para a nossa correção. Então, pessoal, dando início agora aqui à nossa correção, temos como primeira questão o seguinte enunciado. Na teoria dos conjuntos, usamos os símbolos E, que quer dizer pertence ou não pertence, tá? Então, esse Ezinho aí quer dizer pertence e esse Rinho riscado quer dizer não pertence. Então, os símbolos pertence ou não pertence para indicar uma relação de pertinência, relacionar elemento com o conjunto. E os símbolos C ou Czinho riscado, que quer dizer contido ou não contido, tá? Czinho contido, C riscado ou não contido. Para indicar uma relação de inclusão, relação conjunto com conjunto. Sendo N conjunto dos números naturais, associe V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá! Letra A. N asterisco pertence aos naturais? E aí, pessoal? N asterisco pertence aos naturais? Lembrando que N asterisco é o quê? É os naturais, exceto o zero. Então, isso pertence aos naturais? Não, os naturais tem que ter o zero, não é isso? Então, a letra A é falso. Letra B. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Está contido nos naturais, exceto o zero? Não, né pessoal? Porque aqui está tendo o zero. Esse N asterisco aí, quer dizer que os naturais, exceto o zero. Mas, como o zero aparece nesse conjunto, então isso aí é falso. Letra C. 7,5 pertence aos naturais? Não, né pessoal? A gente sabe que números decimais não pertencem nem aos naturais, nem aos inteiros, não é isso? Então, letra C também está falso. Letra D. 0 pertence aos naturais? E aí, pessoal? A gente sabe que o zero pertence sim aos naturais, beleza? Então, letra D é verdadeiro. Letra E. 0,05 pertence aos naturais? Não. A gente sabe que o número decimal não pode ser um número natural. Letra F. 3 pertence ao conjunto? 3, 6, 9 e 11? Sim, pertence, né? A gente está vendo aí que o 3 faz parte daquele conjunto também. Então, vamos lá. F verdadeiro. Letra G. 0, 2, 4 e 6 pertence aos naturais? Sim, né pessoal? 0, 2, 4 e 6 pertence sim aos naturais pares, não é isso? Então, utilizando a lógica de que são números naturais? Verdadeiro. Letra I. 0, 10, 20 e 30 está contido nos naturais? Verdadeiro. Beleza? Letra I. 1, 3, 5 e 7 está contido nos naturais? Verdadeiro. 1, 3, 5 e 7 também está contido nos naturais. Beleza? E letra J. 3 sobre 2 pertence aos naturais? Falso, né? Porque 3 sobre 2 é uma fração que pode ser representada como número decimal. E nenhum número decimal pode ser natural. Beleza? Então, letra J é falso. Segunda questão. Vamos lá. Segunda questão, pessoal. Todos os números pares 0, 2, 4, 6 e 8 são representados por uma sentença matemática mostre qual a expressão matemática representa essa sequência de números. Então, pessoal. A expressão matemática pode ser o seguinte. 2 vezes um número. Isso aqui torna qualquer número par. Beleza? Então, para ser um número par, tem que ser 2 vezes N. Ou seja, 2 vezes um número qualquer. Isso aqui transforma qualquer número em um número par. Beleza? Tudo que é multiplicado por 2 se torna um número par. Tá certo? Então, 2N pode ser essa sentença. AN igual a 2N. Ou seja, para descobrir qualquer número par, só é baixo multiplicar 2 vezes esse número. Tranquilo? 2 vezes N é a sentença que representa números pares. 2 vezes N. Terceira questão. Então, todos os números ímpares 1, 3, 5 e 7 são representados por uma sentença matemática. Mostre qual a expressão representa essa sequência de números. Se 2 vezes N é um número par, depois de um número par, sempre vem quem? Um número ímpar, né? Então, para ser um número ímpar, você vai fazer 2 vezes N e adicionar mais 1. Então, qualquer número aqui, eu descubro com um número ímpar, multiplicando e depois somando mais 1. Beleza? Essa é só a sequência matemática que representa o número ímpar. Tá bom? Vamos agora aqui para a quarta questão. Então, abaixo estão representadas 4 figuras formadas por triângulos cujos lados são palitos. Figura 1 tem 3 palitos e 1 triângulo. Figura 2 tem 5 palitos e 2 triângulos. Figura 3 tem, vamos lá, 3, 5, 7 palitos e 3 triângulos. Figura 4 tem, vamos colocar aqui, 3 palitos e 1 triângulo. 5 palitos e 2 triângulos. 7 palitos e 3 triângulos. 9 palitos e 5 triângulos. Observa aí, pessoal, que a cada 2 palitos eu posso aumentar um triângulo. Beleza? A letra A pergunta o seguinte. Quantos triângulos há na figura 1? Então, vai estar aqui. Na figura 1, a gente está vendo que tem apenas um triângulo aí, né, pessoal? Então, tem um triângulo. Letra B pergunta. Explique como obter o número de palitos a partir do número de triângulos da figura na sequência. Então, é simples, né, pessoal? Como eu falei para vocês, A gente observa aí que a cada palito eu consigo determinar, a cada 2 palitos eu consigo determinar mais um triângulo. Então, uma sentença que representaria isso aí seria 2N mais 1. 2 vezes a quantidade de palitos somado com mais 1. Beleza? Letra C pergunta o seguinte. Quantos palitos há na figura 1? 3 palitos, certo? Letra D. Qual a quantidade de triângulos da figura formada por 1.023 palitos? Aí, pessoal, fazendo uma regrinha de 3 básica, por exemplo, posso colocar 3P, eu construo um triângulo, e com 1.023P eu construo X triângulos. Fazendo essa regrinha de 3 aí, eu vou descobrir que com 1.023 palitos, eu consigo determinar 511 triângulos. Beleza? Letra E. Complete a tabela. Número de figura, número de triângulos, número de palitos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui em outra página para ficar mais organizado, tá? Com um triângulo eu preciso de 3 palitos. Com 2 triângulos, aqui vai ser triângulos, aqui vai ser palitos, tá? Com 2 triângulos eu preciso de 5 palitos. 3 triângulos, 7 palitos. 4 triângulos, 9. 5 triângulos, 11. Sempre aqui vai em 2 em 2, sempre aqui vai de 1 em 1, tá? Já observaram isso, né? 6 triângulos, 13 palitos. Para 7 triângulos, 15 palitos. E assim sucessivamente. Para 10 triângulos, então vai ser quanto? Vai ser 21 palitos. Para 100 triângulos, vai ser quanto? Vai ser 201 palitos. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a letra E da tabelinha aí, certo? Vamos agora para a quinta questão, beleza? Vou colocar aqui de lado. Quinta questão. Fala o seguinte. Em um determinado site da Olimpíada de Matemática, havia o seguinte desafio. Determine o menor número natural N, que ao ser dividido por 10, deixa resto 0. Ao ser dividido por 9, deixa resto 8. Ao ser dividido por 8, deixa resto 7. E ao ser dividido por 2, deixa resto 1. Descubra você também o valor de N. Então, ele quer um número, pessoal, que quando eu divido por 10, deixa resto 0. Vamos lá. Pegando aleatoriamente alguns números aí, pessoal. Se eu pegar, vamos lá, um número aqui dividido por 10, dê o resto 9. Vamos lá. Se eu pegar aqui 3.000, vou dividir por 10, o resto vai ser quanto aqui? 3.000 dividido por 10 é uma divisão exata, né? Então, eu já sei que não vai ser 3.000, vai ser um número menor que 3.000. Porque aqui, se eu dividir por 10, posso simplesmente cancelar os zeros e descobrir que 300 vezes 10 dá 3.000. Então, vai dar uma divisão exata, certo? Então, ele não quer uma divisão exata. Ele quer um número que dividido por 10, resulte, como o resto, o número 9, tá certo? Então, pegando aqui, 2.519, que é um número menor que 3.000, que não deu uma divisão exata com o zero, certo? Vamos lá. Para não dar divisão exata com o zero, ele não pode terminar em zero, né? Depois do zero, o maior algarismo que tem é o 9, né? 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Então, vamos dividir por 10 para ver se eu consigo chegar no que eu quero, que é um número de resto 9. 25 por 10, pessoal, qual o número eu multiplico por 10 para chegar próximo de 25? É o 2. 2 vezes 10 resulta em 20. Vai sobrar para a gente aqui, ó, 5. Só o 5 não divide por 10. Então, eu tenho que baixar o 1. 51 por 10 dá 5, porque 10 vezes 5 resulta em 50. 51 menos 50 vai restar 1. Vou baixar o 19, certo? 19 dividido por 10 vai dar também 1, porque se for vezes 2 dá 20, que é maior que 19. Não pode. 10 vezes 1 dá 10. E vai sobrar quanto aqui, pessoal? Vai sobrar exatamente 9, tá? Mas não basta só isso, né? Ele quer também que esse número, quando eu dividir por 9, deixe resto 8. Vamos ver se eu dividir esse número por 9, eu vou obter como resto o número 8, tá? Vamos lá. Vamos dividir 2.519 por 9. E ele tem que ter como resto o número 8, beleza? Vamos lá. 25 por 9 vai dar quanto? Vai dar vezes 2, que dá 18. Vai sobrar 7 aqui. Só o 7 não dá por 9. Vou colocar 1. 71 por 9, pessoal. 9 vezes 8 vai dar 72. Já passa. Então, tem que ser 9 vezes 7. 9 vezes 7 dá 63. 71, subtraindo 63, pessoal, vai restar 8. Vou baixar o 9. 89 dividido por 9 vai dar o próprio 9. 9 vezes 9 dá 81. Restou quanto aqui? Restou 8. Então, ó, mais uma prova de que o número em questão é o número 519, beleza? Vamos agora para a questão do número 6. Carina, a mãe de Aninha, determinou que ela fosse à feira e comprasse 3 abacaxis, 57 bananas prata, 33 bananas maçãs, 8 peras, 10 maçãs e 30 laranjas. Quantas frutas a Aninha comprou? Aí é fácil, né, pessoal? Só a gente adicionar tudo e ver qual a quantidade total de frutas que ela comprou, certo? Somando tudo aí, pessoal, vai dar 141 frutas. Beleza? Tranquilo. Sétima questão. A cada quatro anos, os gregos da Antiguidade, em nome dos deuses em que acreditavam, anunciavam o início de mais uma Olimpíada. Dessa forma, os jogos aconteceram até o ano 394 da Era Cristã. Na Era Moderna, as Olimpíadas foram reiniciadas em 1896 e, de lá até os tempos atuais, são realizadas de 4 em 4 anos. Lembrando que, em 1916, 1940 e 1944, não se realizaram por conta das guerras mundiais. E assim, cumprem seus objetivos de exaltar o espírito de competição e unir os povos do mundo todo. Se não houver mudanças nas regras da definição das datas da realização dos Jogos Olímpicos, é correto afirmar que, em 2028, teremos esses jogos? Pessoal, pensando na ótica que o livro trouxe aqui. As Olimpíadas no Brasil foram em 2016. Então, com mais quatro anos, 2020. Com mais quatro anos, 2024. Com mais quatro anos, 2028. Então, sim, teremos os jogos em 2028. Então, questão número 7. A resposta é sim. Beleza? Oitava questão. Forme o número 25 usando apenas os números 3, 3, 7, 7. Uma vez cada. Você pode usar as operações mais, menos, vezes e divisão. E também os parênteses se acharem necessários. Então, eu tenho aí 3, 3, 7 e 7. E tenho que formar o número 25, tá, pessoal? Vamos lá. Existem várias possibilidades que a gente pode fazer isso aí, tá? Eu vou apresentar aqui uma para vocês, tá? Vou deixar duas só para que vocês tenham noção. Vamos lá. Se eu fizer 7 menos 3, multiplicado por 7, menos 3. Vamos lá. Primeiro, eu faço o quê? Faço quem está dentro dos parênteses, né? 7 menos 3, 4, vezes 7, menos 3. Multiplico primeiro. 4, vezes 7, dá 28, menos 3, dá 25. Beleza? Ou também poderia ser 3, vezes 7, mais 7, menos 3. 3, vezes 7, 21, mais 7, menos 3. 21, mais 7, 28, menos 3, 25. Então, existem várias maneiras de chegarmos ao número 25 utilizando esses quatro algarismos aí, Beleza? Nona questão, pessoal. Vamos lá. Nona questão. Márcio, dono de um caminhão de carga, sabe que seu caminhão pode carregar 50 sacos de cimento ou 400 telhas, ou uma coisa ou outra, certo? Se forem colocados 32 sacos de cimento no caminhão, quantas telhas ele ainda pode carregar? Vamos lá. Se com 50 sacos, pessoal... Vamos lá. Novamente. Márcio, dono de um caminhão de carga, sabe que seu caminhão pode carregar 50 sacos de cimento ou 400 telhas. Se forem colocados 32 sacos de cimento no caminhão, quantas telhas ele ainda pode carregar? Então, é o seguinte, ó. Regra de 3. Se com 50 sacos, ou eu levo 50 sacos, ou eu levo 400 telhas, certo? Se eu colocar 32 sacos de cimento, eu vou ter espaço para colocar quantas telhas aí, pessoal? Então, fazendo essa regra de 3, pessoal, fazendo essa proporção de 50 para 32, vai ser a mesma coisa de 400 para quanto? Fazendo essa proporção, pessoal, entre 50 e 32 e 400, e um valor X que eu não conheço, eu vou encontrar como resultado 144 telhas. Beleza? É uma questãozinha simples, tá? Só levar em consideração a relação que tem 50 e 400, 32 e o valor desconhecido. Então, eu tenho aqui a relação entre duas proporções, fazendo aqui com o valor desconhecido X, chegarei no resultado de 144 telhas. Beleza? Décima questão. Considerando-se que uma certa pessoa necessita para viver de 50 calorias a cada período de 60 minutos. Então, a cada 60 minutos, a pessoa precisa de 50 calorias. Beleza? Calcule quantas calorias essa mesma pessoa necessitará para se manter durante o período de 7 dias. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, tenho que saber quantos minutos tem em 7 dias, né? Vamos lá. Primeira relação que eu tenho aqui a cada 50 calorias terá que ser absorvida em 60 minutos. Beleza. Aí, a pergunta é quantas calorias vai precisar para 7 dias? Mas a questão é eu não quero 7 dias, eu quero saber quantos minutos tem 7 dias. Vamos lá. 1 hora, pessoal, 1 hora tem 60 minutos. 1 dia tem 24 horas, certo? Então, para eu descobrir quantos minutos tem em 1 dia, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar a quantidade de horas que tem, que é 24 vezes 60, tá? Isso aqui eu descubro a quantidade de minutos que tem em 1 dia. Então, multiplicando aqui, ó. 0, 0, 24, 6 vezes 2, 12, com mais 2, 14. Então, aqui, pessoal, eu descubro que 1 dia tem 1.440 minutos. Beleza. Então, 7 dias vai ter quantos minutos? Só multiplicar esse valor por 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Fica o 8, sobe 2. 7 vezes 4, 28. Com mais 2, fica 30. Fica o 0, sobe o 3. 7 vezes 1, 7. Com mais 3, 10. Então, 7 dias tem 10.080 minutos, certo? Agora, para descobrir quantas calorias serão necessárias para 10.080 minutos, basta a gente fazer a regrinha de 3, tá? Vamos lá. Então, vamos multiplicar. 60 vezes X, 50 vezes 10.080. Fazendo isso aí, pessoal, ficaremos com 60X igual a... Multiplicando aqui, ó, 50 vezes 10.080, ficaremos com 504.000. E fazendo aqui a divisão de 504.000, dividido por 60, Encontraremos como resposta 504.000, dividido por 60. Encontraremos como resposta 8.400. Então, será necessário aqui 8.400 calorias para serem absorvidas durante 7 dias, beleza? Tem um pouquinho de trabalho, mas no final deu tudo certo. O que faltava nessa questão aqui era só o fato da interpretação do texto que a questão nos trouxe, tá certo? Agora, a nossa penúltima questão. Questão de número 11. Fala o seguinte. A média do primeiro bimestre dos alunos do colégio aprender foi calculada da seguinte forma. 2P mais T dividido por 3. Então, vamos lá. A fórmula é essa. 2P mais T dividido por 3. Em que P é a nota da prova e T a nota do trabalho. Então, P a prova, T é o trabalho. João tirou 7 na prova, então, na prova ele tirou 7 e no trabalho ele tirou 8,5. Aí, a pergunta é sendo assim, qual a média de João no primeiro bimestre? Então, no lugar de P vamos colocar o 7, no lugar do T vamos colocar o 8,5, tá certo? Vamos lá. Vai ficar, então, 2 vezes 7 mais quem é o T? 8,5. Tudo isso dividido por 3. 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 8,5 dividido por 3. Somando aí, pessoal, 14 mais 8,5 vai ficar 22,5 dividido por 3, certo? Dividindo aí 22,5 por 3, pessoal, encontraremos como resposta a letra B que é 7,5. Então, essa é a média do primeiro bimestre do aluno João letra B Beleza? Agora, vamos para a nossa última questão questão de número 12 que fala o seguinte É interessante considerar a representação decimal de um número racional que se obtém dividindo A por B Então, identifique cada número abaixo como exemplos referentes aos decimais exatas ou finitas Então, quais são divisões exatas, pessoal? Pessoal Divisões exatas é quando a gente divide o numerador pelo denominador e dá um número que não seja decimal, certo? E divisões finitas são quando a gente acontece quando a gente divide o numerador pelo denominador e resulta em um número decimal tá certo? Vamos lá Dividindo 1 por 2 vai dar 0,5 Então, letra A 0,5 é o quê? É uma divisão finita Letra B 5 dividido por 9 Ao dividir 5 por 9, pessoal resultaremos em 0,55555 Então, também é uma divisão finita Beleza? Letra C 2 dividido por 6 2 dividido por 6, pessoal Resulta em 0,333 Então, também é finito Letra D Menos 5 Menos 5 dividido por 4 Menos 5 dividido por 4, pessoal Vai ficar exatamente Menos 1,25 Então, aqui É uma divisão finita E letra E Temos a divisão 75 Dividido por 20 Dividindo 75 por 20, pessoal Resultaremos em 3,75 Tá certo? Então, aqui, pessoal Encerramos a nossa correção Espero que a gente tenha compreendido Até a próxima aula Então, pessoal Essa foi a nossa aula de hoje Espero que tenham compreendido Fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Fiquem com Deus Fiquem com Deus